Música Vou cá só o meu Jordan para entrar na minha nave Tudo suave, ligo o Waze e não tem nada grave Destino é no garfo Deixa eu ver se não esqueci da minha chave Yeah, daqui, let's go Na via só tenda com os meus bros Gotei minha paciência, cansei de esses holes Num carro ou telefone a marcar mais um show Eu o boss, you know Perdi a conta das voltas do meu WAP Descobri uma versão melhor de mim sem ti Viajei para o outro lado para ver o que não via Que eu só querias ver preços sem me dar valor Ainda sei para dar amor Foco beat, estou no meu filho Desisto dos sonhos, mas não me humilho Prioridades com falhas viram empecilhos Desde que já sabias como ativar esse gatilho Ainda insistias carregar no que me estressa Sinceramente eu vi que já não davas nessa Eu tive ouvidos para mil horas de conversa Tais-te a cagar enquanto eu bato a minha cama Eu sou na estrada Tais-te a cagar enquanto eu bato a minha cama Mas essa miúda não escuta E hoje sem olhar para trás eu vou Não peço desculpa Não por aquilo que eu sou Meu Deus, não peço desculpa Para nunca te ter ouvido Depois de chance entrei no transe Com esse espaço, a consequência cedo eu vi No fundo canso, vi a balança da confiança E a perdendo o peso em mim Que as festas dança, fuma ganza Vai na andança, só deixa-me ser feliz Farto de dramas, macas damas E essa fama não foi bem assim que eu quis Diz, oh lord, diz, oh lord Só queria peace, bro, peace Não ia casa em Paris, oh lord Sou anabiz, you know Fijo do gol Mas na minha frota não tem espaço e pesa da man Nu vem da pinta, baby, I'm sorry Já tava-me a buzzar, puta pori Curti-me quando era o meu shorty Mas já escrevi o final dessa story Se eu te peço desculpas Sei que também foi minha culpa Mas tu também nunca escutas Que hoje sem olhar pra trás eu vou Hoje eu peço desculpas Também é só uma minha culpa Mas essa miúda não escuta Que hoje sem olhar pra trás eu vou Eu peço desculpas Não por aquilo que eu sou Meu Deus, eu peço desculpas Por nunca te ter ouvido Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.